Deixe a Deus agir como quiser Ele sabe o que é melhor pra tua vida E se Ele está provando a tua fé Certamente a vitória é garantida Vale a pena esperar em um Deus que tudo fez O impossível Ele faz para você Deus não quer te ver tão triste assim Todo dia Ele te olha com carinho Ser fiel e vai até o fim Acredite, você não está sozinho Quando tudo terminar, você vai compreender Que tudo é possível ao que crer Você vai conseguir Tua vida vai mudar E muita gente há de ver Se quem vai ser feliz Mas não se esqueça de agradecer Você vai conseguir Tua vida vai mudar E muita gente há de ver Se quem vai ser feliz Mas não se esqueça de agradecer Deus não quer te ver Deus não quer te ver tão triste assim Todo dia Ele te olha com carinho Você vai conseguir Ser fiel e vai até o fim Acredite, você não está sozinho Quando tudo terminar Quando tudo terminar Você vai compreender Que tudo é possível ao que crer Você vai conseguir Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar E muita gente há de ver Se quem vai ser feliz Mas não se esqueça de agradecer Você vai conseguir Tua vida vai conseguir Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar E muita gente há de ver Se quem vai ser feliz Mas não se esqueça de agradecer 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 Eu sei que é difícil A situação As portas se fecharam Tudo é solidão Você procura Você procura E não encontra uma saída Mas eu conheço tua vida E posso tudo contemplar Eu quero te ajudar Nem tudo está perdido Nem de outra vez Prometo que ao teu lado Sempre estarei Mesmo que o mundo Se levante contra ti Estou contigo Eis-me aqui E estou pronto Pra te dar Tudo que precisar Me dê a mão Me dê a mão E vem comigo Outra vez Outra vez Quero provar Que sou o mesmo E não mudei Não há problemas Que eu não possa resolver Que eu não possa resolver É meu todo poder Me dê a mão E vem comigo Outra vez Outra vez Quero provar Que sou o mesmo E não mudei Não há problemas Que eu não possa resolver É meu todo poder Nem tudo está perdido Tente outra vez Prometo que ao teu lado Sempre estarei Mesmo que o mundo Se levante contra ti Estou contigo Eis-me aqui E estou pronto Pra te dar Tudo que precisar Me dê a mão E vem comigo Outra vez Outra vez Quero provar Que sou o mesmo E não mudei Não há problemas Que eu não possa resolver É meu todo poder Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Estou feliz Estou feliz Porque o Senhor Até aqui Nos ajudou Exaltarei o seu nome Porque me fez vencedor Estou feliz Estou feliz Porque o Senhor As portas fechadas As portas fechadas Já não estão mais Meu Deus é tremendo E tudo ele faz Quem nele confia É sempre mais Que vencedor Quantas lutas travadas Nesta caminhada Nesta caminhada Porém o Senhor Ao meu lado Estava Me dando coragem Dizendo Contigo eu sou As portas fechadas Já não estão mais Meu Deus é tremendo E tudo ele faz Quem nele confia É sempre mais Que vencedor Estou feliz Porque o Senhor Até aqui Nos ajudou Exaltarei o seu nome Porque me fez vencedor Estou feliz Porque o Senhor Até aqui Nos ajudou Exaltarei o seu nome Porque me fez vencedor Quantas lutas Travadas Nesta caminhada Porém o Senhor Ao meu lado Estava Me dando coragem Dizendo Contigo eu sou As portas fechadas Já não estão mais Meu Deus é tremendo E tudo ele faz Quem nele confia É sempre mais Que vencedor Quem nele confia É sempre mais Que vencedor Quem nele confia É sempre mais Que vencedor Que vencedor Se os problemas Se os problemas da vida Lhe causam angústia e dor Pra que tanto tédio Existe um remédio Que vai acabar tua dor Não fique tão triste Não fique tão triste assim Pode acreditar em mim Esta tempestade Vai se desfazer E o sol vai brilhar Pra você Vem comigo Vem 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 comigo Me dê a tua mão Vou te apresentar Vou te apresentar Um amigo Que vai tirar você Do chão O teu nome é Jesus Cristo O moço de Nazaré Com ele você Vence o mundo Ele pode tudo Que você quiser Vem comigo Vem 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 comigo Vem 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 comigo Vem dê a tua mão Vem 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 comigo, vem comigo, me dê a tua mão, vou te apresentar um amigo, que vai tirar você do chão. Se os problemas da vida, lhe causam angústia e dor, Pra que tanto tédio, existe um remédio, que vai acabar o ador. Não fique tão triste assim, pode acreditar em mim, esta tempestade vai se desfazer, e o sol vai brilhar pra você. Vem comigo, vem, vem comigo, me dê a tua mão, vou te apresentar um amigo, Que vai tirar você do chão, o teu nome é Jesus Cristo, o moço de Nazaré. Vem comigo, vem, vem comigo, me dê a tua mão, vou te apresentar um amigo, que vai tirar você do chão. O seu nome é Jesus Cristo, o moço de Nazaré. Com ele você vence o mundo, ele pode tudo que você quiser. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. O que está acontecendo com você? Deus te ama e Ele vai te socorrer. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Eu não sei qual o problema, mas eu quero te dizer. Deus te ama e Ele vai te socorrer. O nosso Deus é o socorro bem presente, intercede e não consente o inimigo te ferir. Não desanime, pois a vida continua. Não desanime, pois a vida continua. Creia que a vitória é tua se você não desistir. O nosso Deus é o socorro bem presente, intercede e não consente o inimigo te ferir. Não desanime, pois a vida continua. Não desanime, pois a vida continua. Creia que a vitória é tua se você não desistir. Não desanime, pois a vida continua. Só existe uma saída Não adianta insistir Pois a porta que Deus fecha Nenhum homem pode abrir Não importa o que foi que você fez Jesus Cristo te perdoa outra vez Este fardo tão pesado Não foi Cristo quem te deu Você anda tão cansado E nem mesmo perceber E o fardo que Jesus tem pra te dar É bem leve você pode carregar Jesus Ele é a porta que a perda está Venha de breve quando há tempo Porque em breve ela vai se fechar Jesus 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 É a saída, é a solução É o remédio pra tuas feridas Na tua vida é a salvação Jesus 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 Ele é a porta que a perda está Venha de breve quando há tempo Porque em breve ela vai se fechar Jesus 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 É a saída, é a solução É o remédio pra tuas feridas Pra tua vida, pra tua vida é a salvação Jesus 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 Ele é a porta que a perda está Venha de breve quando há tempo Porque em breve ela vai se fechar Jesus 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 É a saída, é a solução É o remédio pra tuas feridas Pra tua vida é a salvação Jesus 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 Ele é a porta que a perda está Venha de breve quando há tempo Porque em breve ela vai se fechar Jesus 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 É a saída, é a solução É o remédio pra tuas feridas Pra tua vida é a salvação E por que a perda está Ele é o remédio pra tuas feridas Ele é o remédio pra tuas feridas Espírito Santo Envolve o meu ser Preciso de forças Eu quero vencer Espírito Santo Eu já compreendi A paz que eu preciso Só encontro em Ti Espírito Santo Não posso te ver Mas posso sentir Sua chama em meu peito arder Espírito Santo Espírito Santo Não posso te ver Mas posso sentir Sua chama em meu peito arder Sua chama em meu peito arder Sua chama em meu peito arder Espírito Santo Espírito Santo Não dá pra esquecer A Tua presença Mudou o meu viver Espírito Santo Espírito Santo Eu quero pedir Envolve os Teus filhos Que se encontram aqui Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Não posso te ver Mas posso sentir Tua chama em meu peito arder Espírito Santo Espírito Santo Não posso te ver Não posso te ver Mas posso sentir Tua chama em meu peito ardder Tua chama em meu peito arder Espírito de Deus Não fique abatido, lamentando a vida Pensando o que vai fazer Levanta a cabeça, amigo Nem tudo acabou pra você Essa depressão no teu coração É coisa que Cristo não quer Se o mal te sufoca e te falta força Deus vai ajudar você Vai dar tudo certo, vai dar tudo bem No momento certo, a vitória vem Deus vai te ajudar, essa dor vai passar Vai dar tudo bem Deus vai te ajudar, essa dor vai passar Vai dar tudo bem Não se desespere, sai desse dilema Não temas, vai dar tudo bem Por maior que seja o problema Deus não abandona ninguém Essa depressão no teu coração É coisa que Cristo não quer Se o mal te sufoca e te falta força Deus vai te ajudar, essa dor vai passar Deus vai te ajudar, essa dor vai passar Vai dar tudo bem Vai dar tudo bem Vai dar tudo bem Vai dar tudo bem Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar, essa dor vai passar Lembra-te de onde tu caíste 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 Ele te chama Ele te chama agora Porque não tem O alma chorra Porque não tens O Santo Espírito O Santo Espírito De Deus Receba Cristo Agora Estei das mãos Estei das mãos Verás que tudo 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 não foi então Quando voltarei para Deus Receba Cristo agora Estei das mãos Verás que tudo não foi então Quando voltarei para Deus Para Deus Nesta vida o crente é provado Mas tem ao seu lado Auxílio divino E chorando com a cruz Tão pesada A beira da estrada lamenta o destino O Senhor tem provado o seu povo E é vitorioso quem leva a sua cruz Se não tem esperança devida Procure guarida Chora aos pés de Jesus Chora aos pés de Jesus Porque Ele julga teus olhos também Confia somente Espera no amanhecer Tua vitória vem Chora aos pés de Jesus Chora aos pés de Jesus Derrama em brando O teu coração E quando o Senhor Responder saberás Que o crente não Chora em vão Muitas vezes a noite sombria Não traz alegria E tudo é tristeza E o crente derrosto em terra Gepende chorando Não perde a certeza De que Deus Não despreza o seu povo Na água e no fogo Ele estende suas mãos Quando tudo parece Verde do Deus Mostra que o crente Não chora em vão Chora aos pés de Jesus Porque Ele julga teus olhos também Confia somente Espera no amanhecer Tua vitória vem Chora aos pés de Jesus Derrama em brando O teu coração E quando o Senhor Responder saberás Que o crente Não chora em vão Chora aos pés de Jesus Porque Ele julga teus olhos também Confia somente Confia somente E espera no amanhecer Tua vitória vem Chora aos pés de Deus Chora aos pés de Jesus Chora aos pés de Jesus Derrama em brando Chora aos pés de Jesus Chora aos pés de Jesus O teu coração Chora aos pés de Jesus